Hoje nesse vídeo eu trago como dica um dos melhores perfumes da Dona Natura. Então peço que você não esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo e de conhecer o meu espaço digital da Natura, onde eu estou dando 25% de desconto. Isso mesmo, 25% de desconto. Então aproveitem porque foi um cupom criado para presentear todos vocês, meus inscritos aí do outro lado. Então aqui embaixo no box de informações estará o link clicável. Junto com o link clicável estará o cupom e a data na qual estará valendo, ou até quando estará valendo esse cupom. Então aproveitem que foi um grande presente meu para todos vocês, meus inscritos e minhas inscritas. E gente, hoje quem está na Berlinda é um dos perfumes que eu considero como sendo um dos melhores perfumes da Natura. Porém, ele só é lançado de vez em quando, o que me deixa chateado. Ele não fica direto no catálogo, para a gente ter essa oportunidade de ter um perfume de muito boa qualidade. E na minha opinião também é o meu preferido da linha Sintonia, que é o Sintonia Noite. Gente, esse Sintonia é uma delícia. Ele é um amadeirado adocicado. Isso mesmo. Ele tem na composição sândalo, fava tonka, ele tem especiarias, tem notas amadeiradas. Ou seja, essa fava tonka é que faz a diferença nesse bonitinho. Ele é um amadeirado adocicado, tá? Tem essa embalagem que eu acho bem bonita. Eu gosto muito da embalagem da linha Sintonia. Então, tem essa embalagem bonita. E voltando ao cheiro, ele é um amadeirado adocicado. A fava tonka faz toda a diferença nesse bonitinho. Aí você vai dizer, ah, tá, mas tem outros perfumes que são amadeirados adocicados dentro da Natura. Tem, é verdade. Só que esse daqui, gente, ele tem um lado de conforto. Sabe aquele amadeirado adocicado que é confortável na pele? Que é aquele perfume que te abraça? É o caso do Sintonia à noite. E por mais que ele venha escrito aqui noite, que geralmente as pessoas remetem ao perfume que só deve ser usado à noite, nesse caso, eu acredito e eu gosto também de usar muito durante o dia, gente. Sintonia é uma linha que é pro dia a dia, é pra ir pro trabalho, pra faculdade, pro shopping. Não é porque tá escrito noite que você só vai usar pela noite, não. Ele dá pra usar em qualquer ocasião. É um perfume que na minha pele foi o melhor de todos em termos de fixação. Ele fixa em torno de 7 a 8 horas. E ele projeta por mais de 1 hora. E acredito eu que por conta desse lado adocicado, essa junção com esse lado amadeirado, deixou ele um perfume delicioso. Maravilhoso. Então é isso, meu povo. Sintonia à noite da Dona Natura. É um perfume amadeirado, adocicado, que combina em qualquer ocasião e que eu gostaria que Dona Natura deixasse ele direto à venda nos catálogos, né? Ou pelo menos no espaço digital. Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.